Antes de começar esse vídeo, deixa eu dar alguns recados bem rápidos aqui, que é o seguinte Antes de mais nada, moleque, por favor, se você não é inscrito, já se inscreve no canal E se você já é inscrito, já ativa o bendito do sininho aí, já deixa o seu like Que você tá ligado, que ajuda bastante o negão aqui Porque o YouTube tem alguma coisa contra mim, porque sei lá, né Vive desaparecendo inscritos aqui do canal Outra coisa também, pra você que tá afim de começar a estudar aí, fazer o seu vestibular aí no que vem O próximo Enem, ou seja, só adquirir conhecimento mesmo Chegou uma pancada de livro aqui do Etapa, agora no final do ano é bem comum Ficar chegando livros assim aqui na reciclagem Esses aqui tão todos inteiros, tem um monte de coisa aqui Parece aqueles que eu dei outro dia pra quem ia prestar o Enem, tá ligado? Bom, então tá aqui, é um monte de apostila, coisa pra caramba É o mesmo esquema de sempre, Avenida do Estado 5620 é o primeiro que chegar já leva Não tem negócio de negão, guarda pra mim não Firmão? Chega aqui e leva Outra coisa também, pra você que curte um free ride Olha só o skate novo que eu montei pra mim Esse skateão aqui tem 35 polegadas Eu montei um maior, lógico, vocês tão ligado que eu ando com um shape de street, só que mais largo Eu montei um maior porque no boa eu tava ficando com muita dor no joelho De ficar agachando com a perna mais fechada É o que acontece quando você vai ficando mais velho E aí bolei esse model aqui pra mim Que nada mais é do que o model da Lua, da Lua, da Lua Led, ou Lua, sei lá, do Kachanka Onde eu só aumentei um pouco mais esse calombo Diminui um pouco mais esse daqui da frente Porque aí quem gosta, quem gosta de desse ladeira com ele vai poder aproveitar e tal E pra mim ele é bem melhor porque ele tem o... Eu deixei o Hillbase dele um pouquinho maior Firmão? Por enquanto eu não estarei vendendo ele Aí você pergunta Pô, Negão, mas por que você tá mostrando então? Tô mostrando porque é sempre legal você se aparecer Quando você tem a manha de fazer uma parada da hora Que nem esse skateão aqui agora pra eu andar no bolo E poder andar com as pernas abertas Porque velho não consegue mais agachar com as pernas fechadas Firmão? Então é isso Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito E esse vídeo tá muito louco Filmei lá no Ferro Velho do Céu Adão E é nóis! E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro Mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, eu tô saindo aqui da garrafaria Alvorada Tema do meu último vídeo que eu mostrei Vocês não queriam tanto que eu mostrasse aonde que eu entreguei as garrafas E ó, deixa eu te mostrar aqui Faz 10 minutos que a gente saiu e já perdeu o papel Não, tá aqui, tá na mão Deu 582 quilos de garrafa Não, deu mais Deu 600 quilos de garrafa 580 de garrafa comum E mais 21 de Skol Naquela de litrão que eu tinha até mostrado Olha o valor Não sei se vai dar pra ver aí 50 conto Uma carga de 600 quilos Mas é aquilo Vim aqui, voltei Tenho 50 já no bolso Ainda não foi nem metade da carga Mas agora eu quero mostrar pra vocês um ferro velho de verdade Um ferro velho que compra e vende Que é o ferro velho do seu Adão É o ferro velho que eu compro o plástico duro dele Compro outras coisas também Sucata Às vezes chegam umas peças lá Tipo assim, as vigas que eu construo o prensa Eu compro do seu Adão Compro a parte de coisa dele E nós vamos fazer uma visita pra ele lá agora Firmão? Então eu já vou desligar aqui Já vou ligar quando chegar lá Porque eu não tenho o que ir falando nesse meio de caminho Vamos lá Aqui ó Esse aqui é o ferro velho do seu Adão E esse aqui é o seu Adão Seu Adão É um dos caras mais firmeza que eu já conheci na minha vida Seu Adão me conhece Desde pivetinho Esse aqui é o mineiro Esse é outro É ou não é, seu Adão? Desde pivetinho ou não é? Desde pivetinho Nunca pisou na bola É filho de gente muito boa É isso aí E ele seguiu o pai dele Gente boa faz gente boa E o Jamal? Jamal não pede bênção pro senhor? Ô Jamal, você não me conhece mais Jamal? É, seu vacilão Vem cá Jamal Pede bênção pro seu Adão Dá bênção e dá um abraço no véi Obrigado Jamal Olha pra lá Jamal Obrigado Jamal Seu Adão tem um ferro velho a moda antiga Diferente do meu Seu Adão trabalha de porta aberta Seu Adão compra, ó Tem duas balanças trabalhando aqui Eu compro o plástico duro dele E um monte de tranqueira que esse véi compra Um monte de tranqueira que ele compra Sou eu que levo Eu prefiro assim Seu Adão não Seu Adão já gosta do contato humano Seu Adão ainda é do tempo Do tipo que faz carroça Não é seu Adão? Faz carroça Faz carroça No arame Que eu já falei pra ele Quando ele quiser eu soldo pra ele Foi ou não foi? Falei quando ele precisar eu soldo pra ele E é isso Agora eu vou carregar aqui os plásticos do seu Adão E eu queria mostrar pra vocês O que é um ferro velho de verdade Que às vezes vocês acham que o ferro velho é o meu Não é Ferro velho de verdade é do seu Adão Exato O ferro velho é antigamente Hoje é chamado reciclável É Botaram um nome bonito pra gente O nome bonito Porque o ferro velho É meio pejorativo Ô Suadão Os caras Olha eu vi falando no meu canal o seguinte O pessoal fala Que o Brasil não recicla quase nada Mentira Recicla e muitos Recicla e muitos O que aconteceria Suadão Se os ferro velho fechassem? Se fechassem Só isso Fecha os ferro velho Não vamos longe não Uma semana Ficar uma semana de greve E tirar as coisas da rua Exatamente O que acontece com São Paulo Não vamos nem pro Brasil Exato São Paulo São Paulo para E a prefeitura paga pra tirar o lixo da rua E nós tiramos E nós tiramos E ainda pagamos Ainda vivemos deles Isso E eles ainda pegam Vem no pé da gente Você vê como é as coisas Ainda às vezes quer fechar a gente O que o senhor faz Seu Adão Seu Adão Seu Adão É um negócio que é bom pros dois Pra um só não adianta Matou 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 Quando você fala isso Jair Eu ganhei muito dinheiro Graças a essa frase Exato É igual o casamento É bom quando é bom pros dois também Exatamente Pode aplicar até no casamento Você pode aplicar isso em diversas coisas da sua vida É isso aí Bom pros dois Porque ninguém vive sozinho Pensa num velho gente fina Puta Seu Adão é bom demais Eu amo esse cara Seu Adão é da hora Bora barba Vamos trabalhar Como não dá pra trabalhar a barba Tô querendo chamar o barba Pra carregar o plástico comigo Qual que é a desculpa Toma Toma vergonha rapaz Olha Essa desculpinha assim Vergonha viu mano Vamos lá Mineiro Arruma alguém lá mineiro Pra trabalhar comigo Ó Tem que arrumar Aqui tem que ter ajudante Porque o Zé Ruela sozinho Não dá conta não Seu Adão tá me contando Uma história aqui Louca mano Não Conta aí seu Adão É melhor Eu contar Porque ele não estava presente É Eu que senti Que passei É que posso contar melhor Terça-feira da semana passada Eu levanto cedo Velho Levanta cedo Pra vir pro meu ferro velho Pra sucata Fiz o café Peguei a sacolinha Entende Fui lá pro ponto do ônibus Veio um velho de lado A minha idade mais ou menos 78 80 anos Entende Entre o poste E o ponto de ônibus Ele arregaçou O pau velho dele Entendeu E ele vinha Até Rápido O senhor estava onde Eu estava no ponto de ônibus Entendeu Mas não se machucou não Não Que o velho Arregaçou O pau velho dele Mas é um carro Que estava nele Arregaçou pra mijar Ele estava com tesouro de urina Entendeu Arregaçou o pau velho dele Mijou Porra Eu tô achando que é sério Eu já estava preocupado Com o senhor Não 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 é comigo Nem com ele Arregaçou o pau velho dele Pra mijar Pronto? Pronto? Vai Vamos subir esse aqui Agora é o seguinte Agora a gente tem que fazer Esse bag subir em cima dos outros ali Sobe aqui Vai Segura Jamal Vai Jamal Só segura Força Aê neguinho Caralho Arrume ele aí Puxa ele mais pra frente Mais pra frente Jamal Mais Mais Aê Já é Pode Não não, tá suave Depois eu passo a corda e ele segura É É numa dessa que tem uma ponta de um negócio aí Você mete a bunda na ponta Vai Pronto? Vamos Carga feita Já amarrei Agora vamos lá dentro ver quanto é que deu Vamos lá ver com o seu Adão Quanto é que deu E aí seu Adão Dorme não seu Adão Seu Adão tá quase dormindo Quanto deu essa carga aí? Em quilo, em quilo Peraí seu Adão Deixa eu abaixar aqui o som Que senão vai dar problema com direitos autorais Quatrocentos e poucos quilos Cento e treinta e um reais Quanto eu devo no total aí? Total tá aqui Quatrocentos e cinquenta no total? É Firmeza Qualquer dia desse eu pago Esquenta não Vindo até o Natal tá bom Falou, Sadão É nóis É nóis Falou, mineiro Não vai embora agora não, calma Já tô indo Não esquece de compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito É nóis Tchau Tchau